Pai, bendito, seja louvado, São José Santari. 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 Amém. 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 Vai virar o curo da estrela, vai virar o céu a parecer, e no céu a parte de Deus. Eu vou entrar na profecia, é hora de eu adorar, eu vou entrar na voz, agora é hora de eu adorar. Eu vou entrar na profecia, agora é hora de eu adorar, agora é hora de eu adorar. Vinte e quatro de dezembro, ai dá-me a noite e o dia. Vinte e quatro de dezembro, ai dá-me a noite e o dia. Vinte e quatro de dezembro, ai dá-me a noite e o dia. Vinte e quatro de dezembro, ai dá-me a noite e o dia. Vinte e quatro de dezembro, ai dá-me a noite e o dia. Vinte e quatro de dezembro, ai dá-me a noite e o dia. Vinte e quatro de dezembro, ai dá-me a noite e o dia. Vinte e quatro de dezembro, ai dá-me a noite e o dia. Vinte e quatro de dezembro, ai dá-me a noite e o dia.